E agora não dá mais pra viver em paz Vou ser longe de mim, como acabou assim? Por quê? Como faz pra ser forte assim, por favor me ensina Você por fora mostrou essa força e por dentro é minha Visualizou, fez ligação pra mim do mesmo jeito Lembrou dela deitada no meu peito Lembrou quando pra tudo eu dava um jeito Nem pergunta então nada pra mim que eu sou suspeito Ela lembra que eu cuidei dos seus medos Sempre procura em mim vários defeitos Lembrou da noite de neblina e fumaça Eu e você, um beijo na guilê Lembrou também daquela noite lá na praça Nós de rolê, só eu e você Hoje eu fui ver minha morena Claro, bem longe dos esquemas Prometo o prato que vai ser Só eu e você Vamos amanhecer na cama com prazer Hoje eu fui ver minha morena Claro, bem longe dos esquemas Prometo o prato que vai ser Só eu e você Vamos amanhecer na cama com prazer Lembrou da noite de neblina e fumaça Eu e você, um beijo na guilê Lembrou também daquela noite lá na praça Nós de rolê, só eu e você Hoje eu fui ver minha morena Claro, bem longe dos esquemas Prometo o prato que vai ser Só eu e você Vamos amanhecer na cama com prazer Eu te prometi o mundo e eu vou te dar Deixar pra trás essa sua insegurança Aqueles contatinhos deixei de lado Coração machucado, virou passado Tem dia que eu acordo e penso Onde está você? Se você vai me ligar Ou se eu vou te ver Cê sabe que minha vida é esse rolê Mas não vale nada Se eu não tiver você Cê sabe o que vai ser O que vai ser Tá só eu e você Hoje eu fui ver minha morena Claro, bem longe dos esquemas Prometo o prato que vai ser Só eu e você Vamos amanhecer E na cama com prazer Eu te falei Você sabe bem Eu nem vou precisar fazer as juras Só sei que desse amor somos refém Da nada deu certo A gente se ajuda Hoje eu fui ver minha morena Claro, bem longe dos esquemas Prometo o prato que vai ser Só eu e você Vamos amanhecer E na cama com prazer E na cama com prazer Legenda Adriana Zanotto